E aí pessoal, bom dia terça-feira, dia 23 de outubro, começando o dia aqui com a lavagem dessa Bonneville T120 aqui da Emanuele, foi passear com o Carlos, com o marido dela, cada um na sua Triumph e pegaram chuva, pro azar deles, pegaram chuva na ida e na volta e pro meu azar a moto sujou, pro meu azar não, pra minha sorte a moto sujou, olha aí ó, a T120 tá pronta, a Bonneville aí, pra quem não conhece, é T120, não é T100, é que esteticamente ela é praticamente igual né, enfim, tá pronto, só aguardando o dono vir buscar, amanhã ele vai trazer uma Tiger pra gente lavar, que foi viajar junto com essa daqui, que é bem legal, é um casal que viaja junto, porém cada um em sua moto, É o segundo casal que eu tenho como clientes que fazem isso, vão viajar, mas cada um na sua moto, bem legal, a diferença é que o outro casal viaja de Harley, esse aqui viaja de Triumph, mas não deixa de ser legal né, em vez da esposa ir na garupa, vai com a moto ao lado, ou atrás, ou na frente, sei lá, mas vão viajar junto, Pra quem não conhece, essa é a Bonneville, pedaleiras avançadas, guidão alto, diferença com a Truxton, que é essa aqui ó, guidão baixo, pedaleiras recuadas, ó, você pode ver que em relação ao quadro, a pedaleira tá pra trás, ó, esse aqui tá pra frente, então fica uma posição mais sentada, bem mais confortável, A Truxton, que é uma posição bem mais racing, né, uma posição racing, guidão baixo com as pernas pra trás, então você fica meio que deitado pra frente, essa aqui não, você vai sentado, muito mais confortável, mas eu prefiro esse estilo aqui, eu gosto de moto esportiva, prefiro o Truxton, mas pra uma viagem longa, com certeza, a Bonne é muito mais confortável né, mas é questão de gosto, questão da viagem, do percurso, e da saúde do, do piloto né, se a saúde permitir as costas aguentarem, vai de Truxton. E aí pessoal, a Bonneville foi embora já, e hoje finalmente nós vamos começar a desmontar essa Shadow 600 aqui ó, essa aqui a gente vai fazer revitalização de pintura e cromo, que seria, consistir em polir né, revitalizar, deixar ele bonito de novo, tirar esse monte de risco aqui, se bem que tem alguns que não vão sair, que estão muito profundos, mas voltar o brilho e o reflexo, que tem que ter um preto, uma cor preta né, uma pintura preta ó, tá toda cinza, cheia de risco, não tem profundidade aqui no brilho, no reflexo aqui, na pintura, vocês vão ver como vai ficar diferente, e vamos polir toda a parte de cromado, algumas a gente vai refazer ó, aqui, o prolongador de bengala que foi instalado aqui, essas tampas aqui vão ser recromeadas, é, vamos dar um jeito nesse cubo aqui ó, olha só como tá fosco ó, isso aqui é coisa de lavar com solupã, deixa todinho fosco o cubo, o alumínio né, no caso aqui, a gente vai mandar, desmontar tudo aqui, polir, polir os aros por dentro, por fora, é, que mais, polir todo o cromo, o motor óbvio, já tá incluso no que eu falei de cromo, desencar todos os parafusinhos que forem possíveis, como vocês estão acostumados a ver no nosso serviço né, tipo esses aqui assim ó, que estão enferrujados, com a cor feia ó, essas pecinhas que estão enferrujadas, daqui do varão do freio, bom aí pessoal, tirando os adesivos que tinham aqui ó, para descobrir o que tinha embaixo, olha o tamanho do trincadão que tem aqui, aqui tem um furo, aqui ó, falta um pedaço, o que mais, aqui trincado também, aqui também ó, trinco vem daqui até aqui, olha só o estado da almofada do CC Bar, eu tirei a mala agora, ó, tudo rasgando, tudo ressecado, então vou refazer isso aqui também, e olha a fixação do CC Bar como é que tá, aqui eu só tirei o banco de cima, totalmente mal fixado né, totalmente errado aqui ó, eu acho que instalaram errado aqui também, mas enfim, só que na hora que a gente for remontar, a gente dá um jeito aqui tá, mas só para ver o estado que estava, imagina com aquela mala aqui atrás, o balanço que dava isso aqui ó, ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que inclusive vai começar a desmontar para fazer isso agora, ela tá com vazamento de óleo, como é tradicional em Shadow 600 né, vaza aqui na guarnição da válvula, tampa da válvula, e escorre aqui ó, então já como a gente vai desmontar, já foi acertado para resolver isso também, e trocar o óleo e retentores da suspensão, olha só como tá melado aqui ó, acho que dá para vocês verem né, espero, e já tá caindo em cima da pinça aqui ó, tá escorrendo na pinça, então é o que vai ser feito da parte mecânica dela, então vamos lá, vamos começar a desmontar mais aí, bom pessoal, voltando aqui a Inflam BR, acabou de chegar aqui o, a bobina de pulso dela né, aqui de 2002 em diante, acho que vai até 2010 na verdade, se não me engano, 2011 já é outro modelo, bom, ela tá aqui ó, então a gente vai fazer a substituição aqui, já testei novamente aqui ó, fiz um teste, coloquei, é que por falta de mãos aqui, eu acabei não mostrando, não filmando, mas eu colocando aqui o multímetro, os dois, os dois, as duas pontas de teste aqui, na escala de resistência de diodo aqui, a gente vai aquecendo com o soprador térmico aqui ó, ele vai variando muito a resistência aqui, e chega um ponto que ele cai, não tem mais resistência, já com esse aqui, tá até meio quente ainda, a gente coloca, ele tá dando em torno de 240 e pouco, 250, a gente vai aquecendo, ele não altera nada a resistência, e não desliga, não desliga não, não perde a resistência, então, só pra concluir que o defeito é esse mesmo, vou fazer substituição, já montar na moto aqui, colocar o óleo de volta, e liberar a moto, coitado do dono, tá precisando dela, ele trabalha meio longe, mas infelizmente, por falta de peça, não deu pra terminar antes, pessoal, já é tardezinha da quarta-feira, tem tanta coisa pra fazer aqui, que eu já não sei nem mais por onde eu começo, hoje já fui socorrer uma miragem em São Caetano, que é uma cidade aqui do lado, pra quem não conhece, fui arrumar uma coisa, e quebrou outra, então, vou ter que buscar a moto, porque não dá pra ficar fazendo esse leve trás, de uma cidade pra outra, e ficar perdendo tempo, hoje chegou essa SH, pra gente fazer uma revisão geral nela, bem bonita, bem novinha a moto, revisão dos 12 mil, mas ele quer que faça, dar uma geral na moto, então a gente vai fazer isso aqui, já era pra ter começado hoje, mas o William não pôde vir hoje, então vai acabar começando amanhã, essa F800 que é pra lavar amanhã, tá bem suja, acho que ele foi pra Serra do Rio do Rastro com ela, tá bem suja, mas a gente vai dar um jeito aí nela, inclusive, acho que eu vou começar a fazer uma pré-lavagem dela agora, o pessoal começou aqui a desmontagem da SH, até que não tá tão suja assim, já deve ter feito outra revisão antes, claro né, só tá com pó mesmo, não tem nenhum vazamento, a campana aqui, praticamente não tem desgaste, é só sujeiro, roletes também, perfeito estado, só tão sujo, a gente vai limpar, o variador tem muito pó, mas também, nada de desgaste absurdo, é normal, não vou recomendar a troca ainda, tá legal, a única coisa que a gente tá em dúvida, que a gente vai confirmar, são as sapatas, eu não sei se elas são baixinhas assim, ou elas estão muito desgastadas, só que eu vou confirmar a informação, a gente vai colocar no orçamento, pro cliente aprovar ou não, o que mais que a gente tá falando, é por enquanto é só, filtro a gente vai trocar, o cliente já trouxe o filtro, ele trouxe um filtro de óleo também, mas que nem ele sabe a procedência, ver se a qualidade é boa, então ele prefirou colocar um nosso, que a gente tem o da Hiflo, que é um filtro premium, então a gente vai tirar esse original Honda, colocar um Hiflo, e vai continuar fazendo a verificação aqui, se vai precisar de vela, alguma coisa assim, correia não analisamos ainda, esqueço de olhar, vamos ver aqui, essa correia aqui, pelo manual fala que ela dura 12 mil, mas, é, pecado falar que essa correia tá ruim, né, ela vai fazer 11 mil, tá com 11.600 quilômetros, pecado falar que, tem que trocar uma correia dessa, né, então, correia, deixa aí, não tem que trocar não, então vai verificar a vela, vou substituir fluido de, de radiador, óleo do motor, da transmissão, é, e eu vou confirmar com o cliente, se ele vai querer fazer a suspensão também, pelo manual, teve de fazer, mas aí também não sei se ele, quer que faça, porque isso é cobrado, é separado da, da revisão, né, então vamos, vamos correr atrás, todas as informações aqui, é pessoal, é, roda já foi tirada aqui, balanceada, o rolamento aqui do, do, do quadro tá legal, aumentou bastante o peso daqui, dobrou praticamente, ó, a quantidade de peso que tinha aqui na roda, é, mas foi necessário, as pastilhas dele, tão novinhas, só vai ser lavado, vão ser lavados agora, que aliás, esqueci de fotografar, mas ó, já vai ser lavado, o bico injetor, acabou de voltar aqui da limpeza, tá ensacado aqui, e vai ser montado, tava com uma pequena deficiência aqui, no fluxo, na vazão, mas já foi resolvido, isso aqui, é o que a gente tem que fazer, pra poder desmontar aqui, poder tirar o bico, e, até, até pensou que ia ter que soltar o escapamento aqui, pra tirar a roda, mas não foi necessário, mas tem que desmontar um pouquinho a moto aí, né, fica meio frankstein, mas daqui a pouco, tá tudo montado de novo, aí pessoal, diferente desmontada, parecendo um scooter do outro planeta, com duas anteninhas aqui, sem o para-brisa, sem os acabamentos, vamos testar, a cor dos fluidos de freio, não dá nem pra ver o fundo, do reservatório, a gente vai trocar de qualquer jeito, mas aquele negócio, só pro desencargo, vamos ver como é que tá a situação dele aqui, tá quase, chegou a acender o corto LED aqui, mas não acendeu, então, tá aqui, tá no limite da umidade aqui, pra falar que tá ruim, não precisaria trocar agora, agora, de acordo com a leitura aqui, né, esse aqui também não, até esse terceiro LED, não precisa trocar, no quarto ou quinto LED aceso, obrigatoriamente trocar, mas, como faz parte da revisão, nós vamos trocar, só tô mostrando aqui, pra vocês verem, o teste só, e depois vou mostrar a cor que vai ficar isso aqui, quando tiver limpinho, é pessoal, fazendo a sangria do fluido traseiro, o dianteiro já foi feito, o William já fechou aqui, só dá tempo de mostrar o traseiro, então, a diferença de cor, se ele balançar mais a moto, vai cair o fluido aqui, deixa eu acertar até o nível aqui, já fechou o dianteiro, já sangrou o dianteiro, tá no traseiro aqui, olha só a diferença, dá até pra ver o fundo do reservatório agora, na hora que ele drenou aqui, que ele sugou aqui o fluido, ficou como se fosse um barrinho ali embaixo, no reservatório, até a gente até colocou álcool, esfregou ali pra tirar a sujeira, sugou de novo, limpo, secou e colocou o fluido novo aqui, esse é o 5.1, dot 5.1, é superior ao que a própria fábrica indica, que é o 4, melhor um acima do que um abaixo, abaixo não pode, acima não tem problema, tá? é pessoal, a gente chegou pelo correio, veio do Rio de Janeiro, uma pedaleira de Truxton, que acho que a moto deve ter caído, quebrou aqui uma, uma orelhinha aqui da, de um lado da pedaleira, aliás, dos dois lados, deixa eu só achar qual que é a posição, quebrou, quebraram os dois lados, esse aqui ele tem, do outro lado não tem, então a gente vai, mandar soldar, aí o rapaz da solda vai ter que fazer essa, reconstituir esse pedaço aqui, e também essa abraçadeira, que eu acredito que seja de um amortecedor de direção, que também está quebrado, só está no lugar aqui, porque os parafusos estão segurando, deixa eu ver se eu consigo soltar com a mão só aqui, com as duas vai, aí ó, quebraram em duas partes também, então a gente vai mandar soldar, depois eu mostro para vocês o resultado, aí eu mando de volta para o Rio de Janeiro, via Correio, aí pessoal, a SH está aparecendo uma SH de novo, só está faltando agora, montar aqui a para-brisa, balancear a roda, o que mais? trocar a vela, que a gente está esperando chegar, ele só está estudando, como é que vai pôr a carenagem de volta, essa moto é bem chatinha de desmontar, bem difícil, bem complexa a desmontagem, montar o CVT, ou seja, falta quase tudo que faltava ontem, menos a carenagem do banco aqui, mas a frente já foi remontada, mas eu comecei a filmar na verdade para mostrar isso aqui, é um problema que eu já vi acontecer em Comet, e pelo que eu estou vendo, aconteceu muito em Mirage também, aqui a bomba de gasolina dela, que fica sob o tanque, e quebra essa conexão aqui, às vezes na hora de mexer aqui, por falta de cuidado, acaba quebrando, essa aqui quebrou na minha mão, mas não foi por falta de cuidado meu na hora de instalar, na verdade ele já tinha sido quebrado, e fizeram um jambro aqui, para poder funcionar, o que fizeram? Colocaram esse tubo metálico dentro aqui, encaixaram aqui e colaram, até que quebrou os pedacinhos aqui, parece que é resina, colocaram aqui e colocaram resina, era uma armadilha para quebrar na mão do próximo, como que fosse mexer, no caso o trouxa aqui foi eu, e vamos tentar fazer um negocinho aqui, que eu já fiz em uma Comet, que eu não mostrei para vocês, de fazer isso aqui metálico, com rosca, para a gente rosquear lá dentro, corta esse pedacinho de plástico que sobrou aqui, e rosquear lá dentro, funciona tá, e fica bem melhor que isso aqui, então aqui eu vou trabalhar o lugar, para a gente poder, então soltou aqui na minha mão, então a gente vai fazer uma peça no torno aqui, vou pedir para o torneiro fazer para mim, aí pessoal, olha só a pecinha nova que foi feita, eu não conheço o material, acho que isso aqui é, como fala, latão, acho, eu não sei, enfim, foi reproduzida a ponta aqui, onde vai encaixar na mangueira, e foi feita uma rosca aqui, então ao invés de ficar esse tubinho aqui, vai ficar a rosca, diâmetro interno praticamente a mesma coisa, já foi passado um macho aqui, e agora a gente vai rosquear aqui, e espero que resolva o problema, numa Comet funciona, vamos ver se nela funciona também, olha aí, a juntinha da bomba de gasolina está pronta, o nosso que fizemos aqui, agora é só montar, porque com certeza a gente não ia achar isso aqui para vender, ou se achasse ia demorar para chegar, então está aí, pronto, agora vamos montar a bomba aqui com a nova conexão aqui, um latão, e vamos ver como é que fica, se vaza, se vai vazar na junta, se vai vazar aqui, se vai funcionar direitinho, aparentemente está tudo certinho, só tem um jeito de saber. Aí pessoal, começando o dia aqui, aliás, começando o dia foi com a Mirage, já vou mostrar para vocês, estou mostrando só aqui agora, que chegou essa CB 1300, para a gente fazer a troca de óleo, ele queria que lavasse também, mas infelizmente não vai dar tempo, como sabe, a gente trabalha com a hora marcada, infelizmente a agenda de hoje já está fechada, a gente está fazendo a drenagem do óleo aqui, já vamos tirar o filtro de óleo também aqui, para fazer óleo drenado, filtro de óleo antigo, arroela antiga, uma relinha nova aqui, filtro de óleo antigo zero, Hiflo, óleo Motul, e o Torquimtro Apostos, eu quero deixar escorrer mais um pouquinho aqui o óleo, e já vamos fazer a troca aqui, colocar o óleo novo, óleo, filtro, arroela, tudo novo. e já vamos fazer a troca de óleo, 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 A CIDADE NO BRASIL